Tegu dum gurudum, dum, 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 dum Tenta, senta pro TC, sobe, sobe, sube, 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 sube Pega no bichão até ele tecer Tenta aceita por tecer, sobe, sobe, te tecer Pega no bichão até ele tecer Tenta aceita por tecer, sobe, sobe, te tecer Pega no bichão até ele tecer A buceta na pica do batica e a buceta na pica do escorrega Na pica do batica e a buceta na pica do escorrega Fode essa xereca, cor menor da favela Fode essa xereca, por menor da favela Você tá na pica, tu bate ca, você tá na pica, tu escurrega Fode essa xereca, por menor da favela Você tá na pica, tu bate ca, você tá na pica, tu escurrega Na pica do batimé, caboceto na pica Tomava por vábulo na xereca Suu aqua dela Sua aqua dela Tomava por vábulo na xereca Sua cadela, chiquitú curu, toma, vá, 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 vá para a xeréca Caralho, que xeréquia, tá porra, gostei, gostei dessa daí, caralho Chiquitú curu Golosa, caralho, ai Chiquitú curu Tô degustando sua xeréca, que gozinho agradável Degustando sua xeréca, que gozinha agradável E ela senta pra caralho, senta pra caralho E ela senta pra caralho, eu vou empurrar o saco E ela senta pra caralho, eu vou empurrar o saco E ela senta pra caralho, eu vou empurrar o saco E ela senta pra caralho, eu vou empurrar o saco E ela senta pra caralho, eu vou empurrar o saco